E aí Gente, bom dia a vocês. Aqui é a Winnie. Beleza com vocês, gente? Pessoal, mais tarde tem jogo pra vocês. Gibi, Gibi, ele mudou, tá? Vai ter Gibi pra fechar o bloco 2, pra encerrar, tá? E vai ser vídeo pequeno meio, pra não ficar muito enjoado, tá? Porque é vídeo longo. Pessoal, bom dia pra vocês. Estou aqui outra vez, né? O pica-pau serve pra comprar mais comida que tá faltando, né? Feijão e um frango, um frango a passarinho, né? Tá tudo lá na lista, né? Gente, bom dia. Aqui é a Winnie. Pessoal, eu vou falar que agora, em 2003, eu trabalhei no colégio do pica-pau. Pessoal, esse documento aqui, eu vou falar sobre ele. O dia que eu tirei meu documento. Doze minutos e acaba o vídeo. Me discute aqui. Pessoal, o tempo, né? Da gente se ofestar, né? Tirar o apóstolo 1, né? Pra ter um imposto mais econômico, né? Nas coisas mais eficaz, né? Eu trabalhei na escola pra tirar um documento de escola, né? Por causa da vantania. Era vantania, né pessoal? O tempo do protesto em Goiás, né? Que aconteceu. Foi no dia que eu não ia sair de casa, né pessoal? Então, o dia do protesto, né? Aconteceu nas ruas. Muita gente gritando, gritando, né pessoal? Por Paulo Garcia, né? Que eu recebi a notificação. Né? Aí... Aí eu tô festando, né? Com esses desempenhos mal agradecidos, né? Esses homens não sabem o que fazer. Eles fazem protesto, gritam pelo nome do homem, né? Pra poder suquitificar, né? Eu tinha isso aqui no dia 5, 5 de dezembro de 2003. As férias dos meninos, tá? Quando eu tava de férias. No dia de Natal que eu tinha esse concheco aqui. Tá pessoal? No dia que eu fui arrumar. No quintal, né? Pra poder se fazer. Né? Aí... Tem algumas coisas também, né? E tira da cabeça e vem pro outro, né? Pra poder ser unificado, né? Também, né? Por ter um desempenho eficaz, né? De uma maneira eficaz. Eu tirei um documento da escola, né? Que foi premiada naqueles tempos que... Que já teve a sua ortodomia, né? Naqueles tempos que não surgiu mais, né? Não teve um desempenho, né? Um desempenho melhor do que a gente pensa, né? Nas coisas mais eficazes que já viram no mundo inteiro. Né? Pessoal. Então, gente. A gente tem que tratar de uma maneira. A gente tem que fazer uma maneira daquelas escolas pagas não receber documento. De criança, de coordenação. Quem é diretora do colégio do Pica-Pau sou eu, né? Então... Eu tava lá, né? Resolver as minhas coisinhas, né? Pra ninguém ter acordo com qualquer um, né? Pessoal. Porque a gente pode ficar mais afisto, né? Afestado no mundo todo, né? A gente também sabe que desempenhos das bens, as coisas não vai melhorando. O protesto, né? Pessoal. Eu coloquei lá desde aquele tempo que o leite de pó foi estragado, né? O leite de pó foi estragado. Aí, eu tentei conversar com a diretora, né? A coordenadora do colégio. É arrumar, né? Ver o que está acontecendo com os leites das crianças, né? Aí, eu fui recusudada, né? Aí, eles me chamaram pra poder ajudar os homens do caminhão, né? Só me lembro que uma Kombi passou lá. Essa Kombi é de levar o leite de pó. Quem chamou sou eu, tá? Eu chamei o Gestor, que é uma Kombi bem branca da Volkswagen, né, pessoal? Essa Kombi ficava lá pra pegar o leite de pó, né? E eu olhava, né? Eu olhava assim pra entregar os leites, tudo estragado. Sem do leite, essas coisas, né? Aquelas coisas de leite, né? Pra quem oferta, né, pessoal? Que tem direitos humanos, né, pessoal? Então, eu chamei o homem do leite e ele vim pra cá, né? Pra poder induzir e pegar o leite e voltar à venda, né? Porque todo mundo não sabe se esse caso vai perder muito. Vai perder feio. Por causa, é muito fácil, né? Agora, com essa Covid-19, a gente não pode induzir. Tá perigoso e a dor se tá matando. Então, vamos lá pra 2003, falar em que eu surgi, né, pessoal? Lá na estrada da Rua 72, né? Na Rua 72, se a gente ficou lá, a gente pica-pau, né? E tem umas escadas muito fáceis também, né? Pra poder a gente resuzir. A gente não tem um problema, a gente tem um problema eficaz que acontece, né? Com aquelas pessoas, né? Que tem a finança, né? Pra poder resuzir, né? Então, a gente também se livra, né? Das coisas hipotenusa também, né, pessoal? A gente se lembra, né? Naquele momento, quando a gente viu, né? A gente tem uma sorte de beleza pura, né? Porque cada documento que eu tinha, foi sinceramente, né? Daqueles dias que eu comecei a apagar, né? Apagar todos os momentos que já estavam juntos, né? Então, a gente tem um assunto bem psicotótico, né? Pra gente não deter, a gente não ficar normal, né? A brinca vai chegar, pessoal, pra quem não sabe, tá? Então, gente, a gente significa, né? Pra poder sentir esse processo, né? Não sentir nas mãos, né? E não tem nas mãos. Porque se sofre nas mãos, né? Tem processo, tem coisa de ficaçamento, né? Que a gente também não tem consórcio, né? Aquele povo fica só exagerando, né? Não só pensando no homem que quer, né? Naquela guardião do leite em pó. Eu chamei a Kombi e eles levaram na hora, né, pessoal? Eu paguei o homem do dinheiro Entreguei o dinheiro pro homem, né? Pra poder levar o leite em pó estragado Deixar metade que foi liberado, né, pessoal? Teve três leite em pó que tava criando bicho, né? Buraco, né, pessoal? Não é porque é consumidor, não Não é porque o povo é um retardado, não Porque tá sofrendo as mesmas sonhas também, né? Então, a gente também sofre, né? Tem um arquivo melhor, né? Da gente não se afastar, né? Pra qualquer pessoa, né? Não ter contagiação, né? A gente também não ter covardiação com as pessoas que vê, né? Daquelas pessoas também Que tem relações também a viver também, né? Então, se a gente não ter confiança sobre o que fez, né? Com aquele outro que tem normalidade, né? Que não vai ter normalidade, não vai ter nada, né? A gente só sofre com títulos orgânicos também Pra não souber mais, né? Daquelas coisas que ocorrem, né? E também se afastar Eu tinha que falar o mesmo assunto, né? Do que antes Percebido o caso, né? A gente vai ficar cada vez histórico, né? Tem as coisas também que Que resume, né? Tem apotriação Que tira documento, né? Quem tira documento É uma coisa mais eficaz Porque as pessoas também A gente não tem Oficização, né? Pra saber, né? Porque a gente também se Oficestou no colégio, né? Quem tá fechando porão da escola Pra poder fazer gracinha São retradão de todos aqui Não! Porque a gente tem É... Conciliação, né? A gente tem Um minuto sequer, né? E as pessoas que fazem protesto Por aí nas ruas, né? Ficam gritando pelo nome De um político, né? Que eu adorava muito As pessoas também São um pouco editárias, né? Porque tem as pessoas também, né? Que falam do protesto, né? Que tem as vezes Um organismo bom, né? Pessoal A gente tem um organismo bem melhor A gente tem um futuro melhor na vida, né? Porque a gente não sempre Tem acordo com os melhores tipos também, né? Então Se a gente também não Não se entreviste também Porque a gente também Não tem consumismo, né? Pra ofertar Mas por quê, né? Porque a gente tem noção, né? Então Se a gente também não se ofestar A gente tem um momento Muito católicos, né? A gente tem momentos muito eficaz Pra saber, né? Porque a gente também Não sofre, né? Não sofre de Alguma questão também A gente não Não colabrisa, né? Porque a gente tem que falar Toda ela falando A gente fala Que há uma queima nos tempos, né? Porque a gente também Só resolve Pelo documento Que eu tinha o documento Eu fui lá no meu médico Pessoal O Elias Comes Ele morreu com o covid, viu gente? Eu fui em abril passado, tá? Ele morreu com o covid É o meu médico, tá pessoal? Em 2013 Ele foi o meu médico Agora que ele envelheceu, tá? Ele morreu, tá? Ele tava com 66 anos Era médico, tá? Ele era meu médico, tá pessoal? Então Eu fui com ele, né? Ele tava com 49 anos em 2003 Quando ele foi meu médico Pra sempre Ele morreu com o covid em 2020 No em abril, tá? Então, pessoal Eu fui com ele lá No meu médico, né? Eu vi direitinho Né? Resolvi Caso, né? Importante também Pra não soletar, né? Pessoal Aí eu fui com ele direitinho Pra somar esse desempenho da gente A gente não fica consumismo, né? Fica pobre, né? Aí eu sumi com ele Vi direitinho o que tava acontecendo, né? Daqui a pouco o vídeo acaba, tá pessoal? Então É Ficar muito desempenho aí Decidir E resolver, né? Pra poder resolver esse caso hiponético, né? Pessoal Que tem As coisas mais eficazes que a gente pensou já virou na vida, né? Pessoal A gente não quer ver, né? A gente luta pra um desempenho melhor, né? Pessoal Então tá Pessoal Vai ter o federal, né pessoal? Os federais Alguma palestra, tá? 14 minutos Agosto Todinho Né? Vai ter um federal ativo aí Com Com os Com as Editórios aí do canal Os personagens, né? Juan Ele vai ter minha mãe também Ele vai tomar banho Né? Chegar da escola Ele banha, lancha Depois tem o federal ativo, né? Gente As aulas dos meus Juan Tá chegando Pessoal Penso que essas férias passam rápido, né? Pessoal Passam rápido demais, né? Agora tá chegando as aulinhas deles Vai ser presencial Vamos esperar que vão falar Vão falar ainda, né pessoal? Vão falar ainda, né? Vai ser presencial Vai ser online em mim, né? Porque a gente não sabe, né pessoal? Então Esse tempo passou rápido demais, né pessoal? A gente não tem nem que escolher, né? Então Então tá Tchau pra vocês Boa sorte pra vocês Quem gostou desse vídeo Emita seu joinha E Fique ligado nos vídeos virtuais Mais Tati NGP pra vocês Falou Tchau Tchau